Música Falamos aqui do estádio do Tunicão, no treinamento do Atlético-Acizense, visando já o débil do final de semana contra o Vossen, mando do Vossen, a partida corresponde ao segundo turno, o Atlético-Acizense atualmente é o vice-líder do grupo 4 do Campeonato Paulista da segunda divisão, o líder é o Marília com 14 pontos, o Atlético-Acizense tem 13 e tem a responsabilidade de manter essa vice-liderança e dependendo de outros resultados, até voltar a reassumir essa liderança do grupo 4 do Campeonato Paulista da segunda divisão, a Série B. O adversário é o Vossen, é o débil local, no primeiro turno o Atlético-Acizense venceu a partida e é claro que esse débil gera toda uma expectativa, mexe com a cidade e mexe com a região, eu estou com o goleiro Luiz, aqui do meu lado, no nosso City Sports, para falar exclusivamente dessa partida, desse derby que vale pelo segundo turno, prazer em contar com você aqui na TV City, Luiz. Prazer é todo meu, acho que é um jogo bem importante para a gente reconquistar, possivelmente reconquistar a liderança, e o primeiro turno foi um jogo muito difícil, assim como também vai ser esse. A vitória contra o Elo de virada na última rodada, 3x1, deu uma moral para o time? Acho que o jogo contra o Elo foi um jogo bem atípico nosso, a gente acabou perdendo alguns gols, mas felizmente a gente conseguiu virar o placar e a confiança é a mesma de todos os outros jogos. Luiz, você acredita que o Vossa vai encarar o jogo como uma revanche, pelo fato do Atlético Assisense ter vencido o jogo no primeiro turno? Com certeza eles vão querer vir com tudo pra cima da gente, tanto pela gente ter vencido o jogo no primeiro turno, como pela situação deles no campeonato, com toda certeza eles vão querer vir com tudo pra cima da gente. Agora, além da vice-liderança, o Atlético Assisense praticamente já definiu a sua classificação, mas vai jogar porque essa rivalidade mexe com os dois lados, e o Atlético Assisense também joga essa responsabilidade pra cima do Vossa, Luiz. Independente do time estar classificado ou não matematicamente, a gente vai buscar a liderança do campeonato. A gente quer ser líder do campeonato, e pra ser líder do campeonato a gente vai ter que vencer esse jogo e vencer os outros também, porque a equipe do Marília a gente sabe que não é uma equipe boba. E a diretoria reforçando, dando uma estrutura bacana e legal pro time brigar em campo, né? É, exatamente, tá ajudando a gente aí. Beleza, o goleiro Luiz passando por aqui. Beleza, e a presença do Kaká aqui também na TV AssisCity, em especial pro AssisCity Esportes, pra falar exclusivamente desse clássico, do Miguel Deber. O jogo é contra o Vossa, Kaká. Prazer em revê-lo aqui no vestiário do Estádio Tunicão. Prazer é todo meu. É um jogo muito importante contra o Vossa. O primeiro jogo foi uma vitória nossa, e eles vão vir com tudo pra conseguir essa vitória em cima da gente. Mas nossa equipe tá bem postada, nossa equipe tá bem preparada pra realizar um bom jogo contra o Vossa. O clima tá legal, né? O ambiente é bom. O ambiente é bom, os jogadores estão com um ambiente muito bom, estão se enturmando muito bem. E a gente espera um jogo muito bom da nossa parte, um jogo que seja pegado. E a gente espera sair com a vitória do Miro. E você agora, como zagueiro de área, e às vezes, dentro do próprio jogo da partida, fazendo até um volante ali, um terceiro zagueiro, Kaká. Aí vai dar a opção do professor, onde ele me escalar ali, eu tenho certeza que eu vou dar o meu máximo. E onde ele me pôr, eu vou trabalhar pra conseguir fazer o melhor, pra ajudar a equipe. Você espera aí a casa cheia? A gente espera, a gente até convida os torcedores, tanto do Vossa, tanto do Assisense, porque fica bonito. Um clássico, com bastante gente, bastante barulho, bastante pessoas apoiando, tanto um time quanto outro. É uma coisa muito boa. Legal. TV Assisite, ao lado do zagueiro de área, Kaká, do Atlético Assisense. Muito bem, por aqui, Rafinha, camisa 10 do Falcão do Vale, do Atlético Assisense. Dois gols no campeonato. A vitória sobre o Ero, 3x1. O gol de falta, o gol que originou a virada naquele momento. 2x1 pro Atlético Assisense. E aí, depois, na etapa final de partida, o Léo Ferreira fechou o placar, 3x1. Mas o time tomou um susto, né, Rafinha? Primeiramente, agradeço a vocês pela oportunidade aí. Realmente foi um jogo, até que a gente não saiu feliz com o jogo que nós fizemos. A gente se cobra muito. Foi um time que, no primeiro tempo, passamos sufoco. Até os 45, tava 1x0 pra eles. 43, tava 1x0 pro adversário. Então, isso não pode acontecer. Mas aí, graças a Deus, fizemos dois gols no primeiro tempo. Viemos pro intervalo um pouco mais tranquilo. E aí, o PC deu uma arrumada na casa e acertou tudo no segundo tempo. O PC mexeu ainda na primeira etapa. Ele tirou o David, zagueiro, e colocou o Léo Ferreira. Aí, puxou o Kaká pra jogar ao lado do Alemão. E deu resultado ainda, no primeiro tempo, essa mexida. É, com certeza. O PC foi muito bem na mexida. Não porque o Negão tava mal no jogo. Mas sim porque a gente tava precisando de mais um atacante ali na hora que a gente tomou o gol. Jogando em casa, perdendo pro último colocado. Ele foi corretíssimo em colocar mais um atacante e levar o time pra cima. Rafinha, fala do lance da falta, que originou o segundo gol. É, o PC já tá me cobrando pra bater umas faltas no gol. Ele fala que a gente cruza muito na área e não bate firme no gol. E aí, a hora que eu olhei pra ele, ele tava esperando o cruzamento. Eu surpreendi ele. E devolvi também, porque ele pegou o pênalti. E aí, a gente fez o gol de falta. E aquela bola no segundo tempo, cobertura quase, hein? Rapaz, se faz aquilo aí, eu ia te dar um abraço. Essa briga, esse derby local é legal, né? Movimenta a cidade. Quer dizer, cria uma enorme expectativa. O Atlético-Ascizense tá numa situação melhor na tabela. 13 pontos é vice-líder. E o Vossen tem que correr. O Vossen vai correr realmente atrás do resultado positivo. Porque precisa vencer pra não correr risco de ficar fora na próxima fase, Rafa. Ah, com certeza. Vai ser um jogo gostoso de jogar. Quando você joga um clássico, ele não tem coisa melhor. Como eu já te falei lá na Cicite, já joguei Havaí Figueirense, Chapecoense e outros times aí que por aí vai. E se jogar um clássico na cidade local, se jogar um derby local, eu acredito que seja mais gostoso ainda. A gente só pede, por favor, pros torcedores comparecerem aí. Porque a campanha que a gente tá fazendo e o Vossen também lutando pra conseguir fazer uma campanha boa. A gente tem que ter pelo menos um pouco de apoio deles. Legal. Chama a torcida. Com certeza. Por favor aí, venham prestigiar o nosso jogo. Beleza. Rafinha, na TV Assisite. Muito bem. E por aqui o Paulo César, o PC, o treinador do Atlético Assisense. O time é vice-lido no campeonato e joga esse derby domingo contra o Vossen às 10 horas da manhã desse domingo no Tunicão. O objetivo é mais uma vitória e reassumir essa liderança que já foi do Atlético Assisense. PC, obrigado pela presença aqui no Assisite Esportes. Obrigado a nós. É um prazer receber vocês aqui. E a expectativa a respeito do jogo é enorme. Acho que a gente tem que consolidar a nossa classificação e a gente vai fazer tudo pra que isso aconteça. Logicamente a gente respeita muito o adversário, que é uma equipe tradicional dentro da competição também. Mas nós temos que fazer os três pontos pra que a gente possa, como eu falei, consolidar a nossa classificação e nós vamos em busca disso. Você vê o voo expressionado? Isso aí é um problema que a gente não pensa. O problema do Vossen é o problema do Vossen. O nosso problema é o nosso problema e a gente vai fazer de tudo pra resolver o nosso problema. Agora o problema do Vossen é o problema do Vossen. PC, a diretoria segue reforçando, né? Domingo você ganhou mais opções e até o presidente, o Fabinho Melo, entrevista no intervalo da TV Assisite. Ele falou com exclusividade que tem mais dois nomes aí já pra sequência do campeonato ou já pra segunda fase. Isso aí abre um leque de opções pra você, né? É, porque a competição ela é grande, ela é comprida, extensa, né? E nós temos que nos preparar pra segunda fase, mas nós não nos classificamos ainda, né? E a gente espera se classificar primeiro pra depois pensar em trazer mais atletas. Agora nós tivemos o reforço aí do Williams, que é o que a gente precisava. Tem o Petros também que a gente ainda não usou, né? Que a gente pensa em usar também, talvez nessa partida do domingo. E o Danilo, que é o meio que chegou também que a gente pensa em usar. Mas isso aí, logicamente, que a gente vai ter uma semana pra analisar bem. E na medida da maneira que a gente pensa e vai fazer o clássico, a gente vai colocar uma equipe, aquilo que a gente tem na cabeça, né? Então a gente conta com esses jogadores já que estão aqui, agora lá pra frente a gente pensa depois. PC, o erro saiu na frente no placar, você mexeu na equipe ainda no primeiro tempo, deu resultado, o time virou. Mas no comparativo, em partidas anteriores do Atlético Cisense, eu, pelo menos da cabine lá de cima, trabalhando, fazendo a transmissão ao lado dos meus companheiros, eu percebi o Atlético Cisense errando muitos passos, o que não é normal no seu time. Porque o seu time roda bastante, trabalha muito a posse de bola. Nesse jogo houve excessivamente muitos erros de passos. Como corrigir isso aí? É trabalho, né? Eu acho que o forte da nossa equipe era isso, né? A nossa principal característica é o toque de bola, né? Tentar ter paciência pra entrar no campo do adversário. E talvez isso tenha sido um fator de tantos erros assim, né? Porque a gente teve um pouco mais de pressa pra entrar no campo do adversário. E tem um jogador também que faz muita falta pra nossa equipe, que é o Omar, né? Que ele trata a bola com um pouco mais de qualidade, né? Um jogador que não tem muita pressa de acelerar o jogo. Ele tem essa característica, né? Ele acelera quando é pra acelerar, ele tira o ritmo quando é pra atirar. E ele fez muita falta pra nós. E o Kaká também que entrou ali na cabeça de área e que não é um volante, né? Já que a gente tinha perdido o Léo e o Xandão também a gente não sabia. Ele teve um problema de febre na sexta-feira e não conseguiu fazer o coletivo. Então nós tentamos usar o Kaká ali. Como nós tomamos o gol, nós abrimos um pouquinho lá e... E depois o time ficou muito rápido, né? Porque colocamos o Léo ali, fizemos três atacantes e isso aí acaba desguarnecendo um pouco a defesa, né? Mas eu acho que assim, num geral, acho que a equipe se portou da maneira que precisava se portar, né? Foi agressiva no momento que precisava se agressir. E graças a Deus nós conseguimos um resultado bom. Bom jogo, Domingo. Obrigado, um abraço a todos. A gente espera contar com a colaboração do torcedor nosso, né? Pra que ele venha ao estádio, nos incentive que nós... É sempre o torcedor, não importa se seja 10, seja 1.000. A gente sempre conta com a torcida nossa e a esperança é que eles venham neste domingo pra nos apoiar. Beleza. Conferimos aqui no Assis de Esportes mais um dia de treinamento do Atlético Assisense, né? Como preparação, né? Visando exclusivamente esse débil de domingo contra o Vossi às 10 horas da manhã no estádio do Tunicão. Sempre lembrando que essa partida corresponde ao segundo turno. Mando do Vossi em Vossi e Atlético Assisense. Eu vou ficando por aqui. Repórter Carlos Perandré. Mando do Vossi.